A operação inserção ZQC, zona quente da criminalidade da 18ª Ciamesp, começou por volta das 18 horas desta quinta-feira, no bairro Dom Bosco. Em uma residência, foram apreendidos uma pistola artesanal 44, um quilo e meio de maconha, uma porção de cocaína, quatro rádios HTs, uma munição calibre .38 intacta, três estojos deflagrados de calibre variados, uma faca, três celulares e R$ 152,00 em dinheiro. A gente colheu informações através dos nossos informantes, denúncia anônima e também através do levantamento que a gente fez. E deslocamos na roupa canhambu número 301, ao lado de um bairro, até problemático, no bairro Dom Bosco. E no local a gente visualizou três pessoas, sendo uma mulher e dois homens, no terreno lá da casa número 301, que ao avistarem a nossa guarnição, eles correram, tentaram se esconder no interior da residência e um ficou no quintal. Nós adentramos e conseguimos capturá-los. Aí, depois disso, a gente fez as nossas buscas e encontramos vários objetos ilícitos. A equipe da Ciamesp deu sequência na operação, seguindo para a zona rural de Bandeira do Sul, onde foram apreendidos 11 pedras de craque. Cinco maiores estão envolvidos, quatro homens e uma mulher, todos com passagens pela polícia. Todos envolvidos com uso e consumo de drogas, pequenos furtos, todos são maiores de idade. E também esse pessoal do bairro Dom Bosco já haviam várias denúncias que eles realmente estavam traficando no local. Josinã Lucas Ferreira Inácio, Eduarda da Silva Figueiredo, Jean Carlos dos Reis, Deberson Aparecido dos Santos e David Daniel dos Santos. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. A gente primeiro levou eles até o hospital para atestar a integridade física deles, que está tudo ok. De prática a gente faça isso. Viemos até a nossa companhia para a confecção da ocorrência e agora a gente vai entregar eles na Delegacia de Polícia Civil, para que seja ratificado o fragmento pelo delegado de plantão.